O motociclista morreu em UPA depois de um acidente com o carro. Esse acidente também aconteceu domingo à noite. De acordo com o corpo de bombeiros, o motorista do veículo bateu de frente com o motociclista que caiu no chão com dificuldade de respirar. Ainda segundo os militares, eles fizeram os procedimentos de respiração, mas infelizmente o rapaz de 28 anos não resistiu e acabou morrendo. Os bombeiros também contaram que o passageiro do carro, que estava com sinais de embriaguez, ficou no local do acidente, já que o motorista fugiu com medo de sofrer algum tipo de retaliação. A polícia militar também esteve presente.